Música Então é o seguinte, a gente vai dar uma ajuda aí pra quem quer dar uma personalização com sua frente A gente vai dar uma diferenciada aí pra fazer o outro de cada um A gente fez a exposição com uma estrela E a gente vai desenhar uma estrela no papel, conta ela vazada Certo? E a gente vai fazer um sódio da aula, a gente vai fazer uma unha E passar um estremendo Certo? Música 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 Eu queria até que eu te vi E é uma boa gente que eu ia para você E eu ia para você E eu ia para você E se você tiver o mesmo prazer em ele E você quer E você quer E você quer E você quer